Esse aqui é o lance do segundo pênalti marcado para o Palmeiras no jogo contra o Fortaleza, um chute do Caio Paulista que pega no braço do Pikachu. O árbitro foi revisar aqui por dentro do gol, mas já já vai aparecer uma imagem melhor, que a microcâmera estava ruim na hora que eu gravei a tela. Observem aí que o braço não abre tanto, mas eu vou mostrar um outro ângulo que vai ficar melhor para vocês. Olhem só, o braço dele, gente, é de proteção, é um braço de proteção. O chute estava perto, foi um chute forte e ele, assim, no instinto ele vai e puxa o braço, olhem só, para poder se defender para a bola não bater no rosto dele. Observem aí, em momento algum ele abre o braço para fazer... Aí o árbitro marcou o pênalti, aquilo ali era toda imagem ainda do VAR. E aí eu aproximei essa daqui para vocês verem. Estou repetindo aqui e agora eu vou aproximar. Olhem aí. Ele simplesmente coloca o braço para proteger o rosto. Não existe uma ação de bloqueio aqui, ele não quis colocar a mão na bola para impedir a bola de passar. Pelo contrário, ele quis impedir de levar uma bolada no rosto. Podem ver que ele abaixa, ele nem olha onde a bola está. Aí que está o X da questão. Olhem aqui. Ele abaixa, coloca a mão ali, nesse momento aqui. Onde marca-se um pênalti desse jeito aqui? Olhem isso aqui, o jogador não está nem olhando. Ele apenas colocou o braço para se proteger, para não levar uma bolada no rosto. O braço está fechado, não está aberto, não está ampliando o espaço. Gente, é demais as coisas que a gente vê. Olhem isso aqui. Na semana passada, não sei se vocês acompanharam, mas o Palmeiras foi muito prejudicado contra o Juventude. Em três lances que a arbitragem foi muito ruim. Inclusive um recuo que não marcou. Um pênalti claro no Estevam também. Mas não pode descontar em um outro jogo, né? Para mim aqui, o VAR deu um jeito de inventar um pênalti aqui para o Palmeiras se o árbitro foi conivente. Aqui, na minha opinião, não foi pênalti. O primeiro ainda é beleza, tem um toque embaixo, mas aqui, gente, desculpa, eu não consigo ver um pênalti aqui. Aqui, para mim, o Pikachu foi se defender para não levar uma bolada no rosto. E como vocês podem observar, ele não está nem olhando para a bola quando a bola chega.